Tô aqui com o Roger, em frente aqui é o pavilhão onde tá rolando a DCC. E aí Roger, conta o que aconteceu aí com você, que você acabou ficando de fora dessa superluta. Pois é, muita gente acha que foi a cachomba, até foi um pouco também, mas eu tive uma lesão no joelho. Um mês atrás que realmente eu tive que sair fora. E como é que tá o joelho? Foi só um susto ou você vai ter que operar alguma coisa? Não, não foi rompimento, mas foi uma lesão no ligamento. Então eu já tô um mês parado aí, não consigo treinar ainda. Mas tô quase bom, daqui a mais ou menos uma semana, ou duas, eu acho que eu vou estar 100%. Só fazendo fisioterapia direto? É, na real, cara, eu só consegui fazer fisioterapia tem uns três dias antes de vir pra cá, que até então não tava nem isso. E aí o jacaré acabou entrando no seu lugar aí e venceu o dragê. O que você achou aí dessa luta? É, eu achei, foi mais ou menos o que o esperado. Claro que você nunca sabe realmente o que vai acontecer numa luta, mas eu já, eu achava que ele tava como um dos favoritos. Então, deu no que deu. Foi legal, parabéns, foi uma luta maneira pra caramba. E aí, agora você vai ter que, o que você até queria, né, que você prefere, lutar peso e absoluto, fazer um monte de luta. Agora eu tô de novo, é o que eu falo. E cara, o que você acha aí que vai rolar amanhã, cara, um monte de luta boa aí, quem que são seus favoritos aí em cada categoria? Cara, amanhã vai ser o bicho, o Brolyu tá na semi, o Gregão, eu acho que o Marcelinho tá, um monte de luta, tá fazendo luta maneira aí, o Leozinho também, o Cobrinha, tem vários aí, acho que, pô, vai ser, vai ser um show. Onde você achou aí? Acabou que o Cron foi o único representante da família aí, mas ele acabou pegando pro Marcelinho. Onde você acha que ele errou aí? É, é difícil saber, eu acho que, uma época que ele caiu por baixo ali, ele tentou levantar o Marcelinho, deu uma gravata, então foi, sim, como aconteceu, deu um vacilo ali na hora que o Marcelinho tava esperando. Mas tem o Gregão aí também, tá representando a família também, tá com tudo, e se Deus quiser, vai chegar lá. E, Roger, vale tudo, cara, você tinha uma luta com o Strike Force, acabou ficando de fora, acho que foi por conta da Cachuba, e agora, quando é que você volta a lutar? Eu tô com o plano de lutar em novembro, de repente dia 20. E a luta com o Strike Force, você tem adversário? Não tem adversário ainda não, mas se o meu joelho estiver bom e eu conseguir treinar até lá, eu acho que tem uma chance grande de eu estar lutando nessa data. Sem Kimono esse ano você não luta mais? Não, não, aí não. Só vai de quê? Tem o maior no sol do que vem no Mundial. E o nascimento aí da filha, tá animado? O filho. Já nasceu já, tem três meses, bonitinho pra caramba, tô amarradão sendo pai. Qual é o nome dele? Tristan. Beleza. Roger, obrigado aí, cara. Valeu, cara. Um abraço.